E aí, gente doce! Vocês sabem que esse final de semana eu fui em uma feira de confeitaria, a maior feira de confeitaria da Itália, Suite Milano, onde os melhores confeiteiros, as melhores confeitarias se reúnem para expor as tendências e novidades de doces e sobremesas, tortas e panetone, enfim. E durante a feira eu fiz algumas masterclasses para aprender sempre mais, claro, com os melhores confeiteiros da Itália eu não podia perder e para adquirir o maior número de conhecimento possível e poder levar a vocês, meus seguidores amados. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Com pão de ló. Olha o pão de ló, gente. Fofíssimo. Com creme de limão. Enfim, eu espero que vocês aproveitem o máximo que puderem. E nos vemos no próximo vídeo.